Que família é essa que tá tocando? Não ouvi. Ah, são as cordas, muito bom. Ah, são as cordas. Que família é essa, gente, que tá tocando agora? Não ouvi. Ah, muito bom. Madeiras. Amém. 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 E essa família, como chama? Amém. saxofones Vamos ver quem vai vir agora Que família é essa? Como? Metais Metais E agora A última família da orquestra Que família é essa? Como? A base da orquestra Amor, 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 Agora vamos ouvir todas as famílias juntas Vamos todos cantar agora o coro Todos cantos, todos cantos Dança o Salvador e Rebrindão Todos cantos, todos cantos Dança o Salvador e Rebrindão Todos cantos, todos cantos